A campanha está na segunda semana, mas não começou e nem termina agora. Na verdade, ela foi necessária para movimentar as doações e atender a centenas de pedidos de cestas básicas que não param de chegar. Depois que a gente fez essa baita ajuda, durante uns 10 meses, uns 9 meses mais ou menos, começou a diminuir. E antes ele recebia talvez 50, 40 cestas por semana, ele passou longos meses recebendo duas, três ou não recebendo nenhuma cesta por semana. Aí é que veio o que eu falei com o Adriano e a gente fez esse coletivo para dar continuidade. A gente decidiu unir o Sarau dos Artistas, colocando os músicos, cantores, atores, todo mundo que faz parte da arte escênica, junto com todos pela Graxa, para ajudar o pessoal. O pessoal da Graxa é um apelido carinhoso dado a carregadores, montadores, técnicos de áudio, vídeo, iluminação e holds, anônimos e imprescindíveis para qualquer show ou evento cultural. Pois na campanha, artistas gaúchos emprestam a fama e a credibilidade junto ao público para pedir doações. Eu estou aqui numa missão muito importante. Estou aqui em nome das pessoas que trabalham nos bastidores dos shows. Dar uma força àqueles que sempre nos deram uma força, uma trajetória inteira. Vocês têm que entender que esse povo está sem trabalhar. O PIX está aqui embaixo. Você que gosta de música, que prestigia os artistas, é hora de ajudar. Como solidariedade é uma via de duas mãos, a Graxa também está ajudando os músicos. Contrabaixistas, cantores, tecladistas, todo mundo que está envolvido com arte e cultura está precisando. Uma troca, né? A gente trabalha para os músicos, os músicos trabalham para o produtor e eles sempre nos ajudaram. E agora é o momento de a gente poder ajudar e eles saberem também que eles podem contar com a gente. Na primeira semana, 42 famílias já receberam kits de alimentos e higiene. É que à medida que as doações chegam, os pedidos vão sendo atendidos. E, na real, eles têm pressa. E a fome está na mesa de todo mundo, essa galera. Se eu tivesse contigo, eu abri-se meu WhatsApp e eu enlouquecia. Eu digo, caramba, mas quanto pedido que tem de cesta básica e te ajuda. Aí vem tudo, né? Vem gás, vem comida, vem a mistura, que é a tal da carne com frango, risado, o que puder, né? Uma asinha de frango, mucilom para as crianças, caixa de leite. A gente compra cesta básica, que a gente sempre fala o valor, que é R$ 54,90. Tem gente que tem condições de doar e está nos ajudando. Tem gente que não tem de onde tirar, de onde tirar, dá R$ 5,00, dá R$ 10,00. E esses pequenos valores, para a gente, eles são grandiosos, porque a gente realmente consegue ajudar e dar um suporte para quem está precisando. Para colaborar, é só acessar as redes sociais do Sarau dos Artistas, curtir os vídeos e as palhinhas da galera da cultura e pegar os dados para transferência bancária ou combinar a doação de cestas básicas.